Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pés na porta. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso dessa vez, rapaziada, é o seguinte. Estamos jogando com uma pessoa ilustre chamada Ellen. A Ellen, rapaziada, é aquela menina que apareceu no vídeo do FKS, fechou esses dias e tudo. E daí eu acabei jogando com ela também e tudo. E galera, sério mesmo, a mina amassa. Ela destrói fácil no joguinho, rapaziada. Foi uma partida muito da hora e tudo. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para ajudar o canal a bater 30 mil inscritos. Rapaziada, estamos na meta de bater 30 mil até o final desse mês agora, mano. Posso contar com a de vocês? Então deixa o like e se inscreve no canal. Vamos ajudar o Tareba a realizar os sonhos deles. E rapaziada, para quem não sabe, eu tenho um canal focado em fazer vlogs. Galera, o canal de vlogs está na descrição do vídeo. Chega chegando lá com dois pés na porta e se inscreve lá também, galera. Porque é o seguinte, estamos na meta de bater 2 mil inscritos nesse canal, fechou? Conto de mais conteúdo de vocês e bora para o vídeo. Muito, pai. E, basei, tá? Os caras estão vindo com a gente até de Mickey, zé. Tem meio, tem meio. Ó, mais um. Campa, campa. Pegou o tapete. Mais um, né? Mais um. Não, estou marcando. Tapete. Tá, tá, tapetinho. Tá, tá, tapete. Boa! Bangaram? Estou cego, mano. Cheguei. Está caverna, caverna. Impõe, impõe tudo, impõe tudo. Sem respeito, sem respeito. Esse é legal, Jeff. O que é 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 que é. Um monstro, no eco, um monstro. Aí, vamos nesse dia. Que isso, o imperio tá aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Ah, pode fumar, cara. Tá, cara. Fiquei no rato. Vamos lá, tapete. Mole, avassada. Vamos jogar... Joga acima de semente aqui, ó. A gente fica cruzado. Tem o meio, tem o meio. Vamos rodar lá. Mais um MF, me era. Tem mais um tapete. Peguei tapete. Tomou o gas. Estou dando back, mano. Segura... Mano, acho que tem um cara miado. É só o C, parque. Peguei bomb um. Banana outro. Aí, tem um... Como? Nossa, que meia smoke. Boa. Boa. O Jão já deu agora. Isso, tem dois. Voltou, voltou, voltou. Cavernão. Peguei, baguei. Vou pegar C4. Vou pegar C4. Boa. Tá bem, tá bem. Onde tá a vara atira aí? Vara atira. Peguei. Boa. Boa. Vou smoke a boca. Ok. Meu contato, cê abre. Tá pulando, capítulo. Tá avançando. Pulou. Eu esqueci de dar sem colete. Pode ter passado o meio da galera. Tem meio. Muito menos. Tô colando, tô colando com você, Ellen. Pode, é grana. É grana, tá grana. É grana, é grana. É grana, é grana. É grana. É grana, é grana. Boa. Correria da pete. Correria da pete. Correria da pete. Correria da pete. Vai guardar? Agora tem que guardar. Agora tem que guardar. Nossa, tem um Miaga. Tem um aqui. Arco, arco, arco. Arco, Miaga. Nossa. O cara não tinha nada a perder, tá ligado? Uma Miaga, não sorte. Arco, 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 arco. Tem dois, tem dois aí, cara. Eu falei que ia dar um porradão. Um eu levei. Aí ele ganha. Beleza, irmão. Ai, que susto. Falou. Cadê? Tem mensagem. Mandando. Ih, morreu. Colocou... Mais um meio. É teu xuxa, teu xuxa. Mais um. Ai, capete, capete. Capete, chute. Eu deu. Ah, vem se ela. Vai, vai somar o meu Acezinho. Passou ele. e aí ele voltou muito Nossa é vários três vezes pariu olha esse cara de novo cara ele só faz a mesma coisa cara cara o meu FPS foi lá para cá do cara Bora 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 abertura e dá firme abertura e dá firme eu já cheguei a minha vida morreu e e o o o o o o O cara, outra, outra, outra. Vamos ver? Estamos bem então. Vamos ver. Ih, pezinho NIP. Muito pezinho, muito pezinho. Mano, deve ter uns 3 NIP. Meu Deus, meu Deus. Que porra. A Ellie mandou IB, cara. Nada mesmo. Vamos colocar um CD. Ai, a Ellie, a Ellie. Vou pegar o CD pra tirar a info. Oh my God. Consegue o pac... Tô mirado, mirado. Picaram em full mid. Posso me colocar a base aqui. Como é que tá o jogo de Portugal, rapaziada? Bastet, Bastet, peguei. Pilota aqui. Eu faço o enter, eu tô com um de vida. Ah, oh my God, mano. Cogu, 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 Cogu. Que o Tom tá no Cogu, Zé. Poxinga o Tom, hein, mano. Sério mesmo. Meio 1, passou, vai picar em MF. Cara, o cara tá aqui mesmo aqui no meio do Echo. Ficou uma cacanha com o Minha B aqui, mano. Abdulida, Abdulida, bora. Eu gosto da B, gosto da B. Mano, eu adoro quando eu vejo um bobo seco assim, cara. É gostoso demais, só. Não olha torta pros caras, não. Demorou, não olha torta, não. Tô cego, puto, e morreu. Morreu. Direito, assistiu. Tem que ficar cruzada. Correndo. Correndo, mano. Bora, galera. Vai tá dando bomba, vai tá dando bomba. Nossa, tá muito minado isso aí. O daqui é que eu colizei lá, mano. O daqui é que eu colizei lá, mano. O daqui é que eu colizei lá, mano. Mais um, mais um, nip. Tá abrindo uma bomba. Aí, eu paro. Quer outra? Quer outra? Boa, x1, x1. Ele abriu desse jeito, nem f... Ai, meu Deus do céu, cena. Tu é o pebo. Vamo. Pedralhas foram dadas, eu falei que ia dar duas. Mentira, eu falei três. Não precisaram de nada, banana. Vou gravar CT. Vou desmocar CT. Desmocar CT. Prepara pra entrar. Pera, vou bugar aqui, vai que tem... Baguei uma. Baguei, baguei, vira. Moguei trip, vai aí, mano. Cachão, cachão, cachão. Cachão, você corta aqui. CT, CT. O que? Vou... Vou plantar aqui, velho. Já curra. Eu tenho esmocar daqui a pouco. Ok. Vou gravar CT. Ah, é... Batizão. Alguém sabe esmocar cachão aqui, velho? Aqui, eu não sei não, mas eu vou esmocar de boca. Tô cego. Baguei na direita, só vai. Abriu o cachão. Que banho ademora que eu não sei. CT, hein. Ah, meu HE. Tirei de aqui, hein. Tirei de aqui, hein. Tirei de aqui. Segura tempo, segura tempo. Fazida. Segura aqui. Colocou default aqui. CT. Atirou, né? Tá em choque. Tá em choque. Ganha no erro, tá? Boa! Posso me blocar a base aqui. Trabalha a base. Caixão. Caixão. Boa. Esse cara tá dando back já, hein? Deve ter quadra-costas. É, aqui é um CQ aqui. Ativa agora. E devagarzinho aqui. Nossa. Esse quer pegar o caixão pra eles. Mira, mira... Mira pezinho. Pé? Eu tenho um. Ai, véi. Cara, o cara ficou que nem um botzinho na posição ali, véi. Também foco o caixão. Bora, 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 bora. Tem mais um, tem mais um. Coloquei um ACQ aí. O cara matou cego. Ai, véi. Bem aqui, bem aqui. Peguei. Boa. Que isso? Caixão esse aqui. Prova meio que o último ia ficar a costa. Caixão opta. Boa. Boa. Caralho. Caralho. Boa. Vamos lá. Ajuda lá. Ajuda lá. Tava onde, Gui? Tava o tapete. Eu não vou meio. Errei o cara aqui. Ele tá muito meado. Canguei, moro. Vira. Continua a cena, cuidado que tem um aqui gravado, tá? Pode ir lá na B. Tá, tá. O A tem que acelerar. Volta pra lá, volta pra a cena. Bora, 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 bora. Boa, boa. Os Mocalipse aqui, mano. Nossa, errei muito, velho. Chegou aqui, viu? Placa fechada, velho. Esse aqui vai tapete aí. Biblioteca. Boa. Mirar tapete aqui, mano. Aqui. Cortou, cortaram, cortaram. Boa. Não, abrir o pixel pulando é uma falta de respeito. Ellen, você amassou. Valeu, valeu. Amassamos. Que isso?